Esse vídeo refere-se ao projeto de extensão insetos na escola, que foi desenvolvido no ano passado, 2019, no campus universitário do Araguaia. Foi coordenado por mim, professora Jeanne Brizola dos Santos, do curso de ciências biológicas e licenciatura, e contou com a participação de uma bolsista, que foi aluna Stephanie Gonçalves, graduanda do curso de licenciatura em ciências biológicas, aqui do campus universitário do Araguaia. O objetivo desse projeto é demonstrar, levar até os alunos conhecimentos sobre os insetos, demonstrar a importância dos insetos, a importância ecológica dos insetos, os produtos que esses insetos produzem para o homem, né, produtos alimentícios, né, além de serviços ambientais que esses insetos prestam para o homem, né. Então, a gente, nós queríamos, né, que os alunos entendessem, compreendessem o papel, a importância ecológica, econômica dos insetos. Não só visse os insetos como grupo que incomoda, né, um grupo que causa incômodo para o homem, né, como, por exemplo, os mosquitos, as baratas, né, as chamadas pragas urbanas, ou as pragas, né, de importância econômica também. Então, a gente queria demonstrar que os insetos são mais do que isso, né, que eles têm mais, são mais importantes do que isso, né, e, além disso, o outro objetivo era desmistificar esse conceito dos insetos como indivíduos repugnantes, que causam danos, que podem picar, que podem causar algum tipo de sequela para o homem, que todos os insetos são vetores, por exemplo, de doença, como os mosquitos, as baratas, né, que eles têm um papel muito maior do que isso. Mas, nós não queríamos trazer os alunos até a universidade para mostrar a coleção, né, para mostrar como que, como que se coleta esses insetos, por exemplo, ou levar os, os, esses alunos até o museu, porque, às vezes, o aluno tem dificuldade de deslocamento e nós não conseguiríamos, também, atender um grande número de alunos, né. Talvez, a gente, se a gente trouxesse esses alunos até a universidade, nós conseguiríamos atender um número limitado de alunos, né, pela questão no deslocamento. Então, como que nós idealizamos, né, como que nós instrumentalizamos, então, esse processo, esse projeto? Nós, então, desenvolvemos, né, pensamos em desenvolver coleções entomológicas, temáticas, e levar essas coleções, então, até a escola, né. Então, mas, para, para fazer uma coleção entomológica didática, né, nós precisávamos, então, coletar esses insetos, ir a campo, coletar esses insetos e levar esses insetos até a escola. Então, a primeiro, o primeiro passo era montar coleções didáticas. E, para montar coleções didáticas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é coletar os insetos em campo. Para isso, nós obtivemos licença do ICMBio, via CISBio, né, mesmo para montar coleções entomológicas didáticas. Nós precisamos dessa, dessa autorização. Então, nós pedimos autorização para duas áreas, aqui no Mato Grosso, né, que é aqui a, o Parque Estadual Serra Azul e a Estação Ecológica Serra das Araras, no município de Porto Estrela, tá. Nessas, nesses dois locais, os alunos das disciplinas invertebrados e entomologia geral foram envolvidos nessas coletas, desse material. Então, nós coletamos todo o material com coleta ativa, né, com uso de rede entomológica ou pulsar e coleta manual também com uso de pinças, né. Bom, após a coleta, né, esses indivíduos ainda em campo eram fixados ou em álcool, 70%, ou colocados em manta entomológicas e conservados com formalina, né, ou naftalina. Então, trazia, eles eram trazidos ao laboratório, né. No laboratório de ensino aqui da UFMT, laboratório de zoologia, os alunos montaram, eles começaram a fazer a montagem desses insetos. Como é que se faz a montagem desses insetos, né. Organiza os seus apêndices, né, as pernas, as asas e as antenas, né, de forma que eles fiquem arrumados, mais ou menos como eles são quando estão vivos, como é a sua posição quando eles estão vivos, né, de forma que ele fique bem arrumado, bem bonito na coleção, né, nas caixas alfinetes entomológicas, e para isso a gente usava, né, usa, né, vários alfinetes de costura para arrumar as pernas, para arrumar as antenas, né, arrumar as asas aqui, tem um aluno montando, então, mariposa. E aí, esses insetos são montados, então, com alfinete entomológico, alfinete de aço. Após isso, o resultado são essas coleções aqui, que a gente coloca em caixas entomológicas, né, então, aqui tem uma caixa entomológica com vários grupos de insetos, e aqui uma caixa entomológica só com borboletas, né. Então, nós pegamos esse material que nós coletamos, fixamos, montamos em um laboratório e levamos até a escola. Qual escola que nós fomos? Nós fomos na escola Irmandiva Pimentel, né, é uma escola que eu já desenvolvo alguns projetos, e ali nós atendemos cerca de 150 alunos durante o período que a gente ficou ali, né, e dois alunos de dois professores do ensino fundamental, de ciências do ensino fundamental, né. Essa amostra foi realizada, né, de maneira temática, então, a gente tinha, levamos insetos de interesse médico, insetos polinizadores, né, que prestam serviços para o homem, como as abelhas, levamos insetos de importância forense, né, e além disso também levamos armadilhas, redes entomológicas, alfinetes, demonstramos como que se coleta o inseto, como se fixa o inseto e como que se monta o inseto até chegar aqui nessa caixa entomológica que a gente levou até eles, né. E também nós solicitamos da universidade empréstimo tanto de lupa quanto de microscópio, para os indivíduos, para os alunos verem algumas estruturas, né, dos insetos sob o microscópio, e alguns grupos também montados em lâmina que obtivemos por empréstimo do centro de controle de zoonoses, né, de interesse médico, principalmente, e essa observação do inseto sob a lupa pelo aluno, eu considero super importante que o aluno veja, né, o detalhe e descubra, né, e se encante pelo inseto, pela beleza do inseto, pela beleza das escamas de uma borboleta, os detalhes da cabeça de uma formiga, das pernas, das asas, né, e aí ele consegue, a partir desse olhar ali do inseto sob a lupa, ele consegue perceber que os insetos não têm nada de repugnantes, que eles são indivíduos bonitos, coloridos, né, e que não simplesmente são, até mesmo um mosquito, né, ele pode ficar umas, ele se torna embaixo de uma lupa um indivíduo, um bicho com muitos detalhes a serem observados, então causa um encanto pelo aluno, né, no aluno observar esse bicho na lupa, né, não só olhar ele a olho nu, ver ele a olho nu, né. Então, nós levamos isso e atendemos 150 alunos, né, aqui estão os alunos olhando aqui no microscópio uma lâmina de inseto de importância médica. Então, nós tivemos, como eu falei, uma amostra temática de insetos de importância médica, de insetos de importância forense, aqui nós tivemos, levamos, então, os métodos de coleta, as redes, para que os alunos manuseassem, tá, e além disso, a gente também teve, aqui, é uma, aqui o aluno fazendo uma amostra de indivíduos, insetos polinizadores, né. E toda, toda essa amostra, ele foi feita, né, ela foi realizada com o auxílio, com a colaboração importantíssima, tanto dos alunos de invertebrados, quanto os alunos de entomologia geral da UFMT, né. Eu acredito, né, embora a gente não tenha feito uma análise posterior da mudança de percepção para os alunos, mas eu, dos alunos do ensino fundamental que nós atendemos, mas eu acredito que esse tipo de ação, ele é super importante para mudar a percepção do aluno sobre o papel, o papel dos insetos, na natureza, tá. E, além de proporcionar um número maior de alunos, a visualização, o contato com esse grupo de, de artrópodes, né, que são os insetos. Então, como eu falei, é muito difícil, né, para um aluno, principalmente da escola pública, sair da escola pública e ir até um museu, ou ir até um laboratório da universidade. Então, é super importante essa, levar, então, até o aluno esse conhecimento, através das coleções entomológicas didáticas.